Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Guilherme e hoje a gente vai jogar Roblox no mapa do balde e escape É, não é a escola do balde, mas é E aí? Estou junto com a minha prima Oi pessoal, tudo bem? Então hoje, gente, hoje a gente tava jogando o mapa do balde hoje, tipo a gente começou jogando hoje Aí a gente tava lá no, a gente já tava na fase 86 Isso que é isso, gente, não pode gravar do lado 1 até 86 Não vai dar hoje, gente, desculpa E aquele meu bonequinho anterior, Roblox, se vocês ouviram meu vídeo passado O Roblox, eu desinstalei ele, não sei porquê, Roblox E eu acabei perdendo tudo dele, então eu fiquei com esse bonequinho Aí a gente conseguiu comprar esse adesivo do Pikachu pra colocar na blusa e esse bonezinho É É, gente, agora a gente tem que continuar, né? Essa aqui também a gente já tava jogando É, a gente já decorou? É Só que o ruim é o último, o último a gente não sabe qual que é Não dá pra fazer o... Coelho, você já tentou o amarelo? Já Não, não é azul, não é azul, não é? É o verde Passei, passei, nossa, finalmente pode ser coado Passa Passei, a gente vai desaparecendo Não é vidro É grossa Isso é vidro? Isso é vidro? É surpresa que isso aqui é vidro? Não sei Ai, meu Deus, eu quase caí Ai, não Isso não vai ser que é muito difícil, pessoal Não vai ser difícil, não Só fazendo assim, ó Ai, mas vai... Ai, o negócio... É verdade, eu tava pensando que o negócio não ia desaparecendo Ai Vai vindo, coelho, vai vindo, vai vindo já Não, porque senão... Vai ser chego perto de você e pão Não, vai ser nas duas e rápido Vai, pode vim já, eu tô muito longe Pode vindo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, corre, corre Vem, coelho Ai, eu caí sem querer Meu Deus, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Eu fiz porcaria, eu não sei por que eu fiz isso Ai, Gui Ai, meu Deus Será que ele vai conseguir a escada? Já que eles estão ganhando Aí, aquele balde ali a gente já passou Olha o Minecraft Olha, gente, o Minecraft Ai, eu caí Olha o Minecraft ali, ó Ah, não Não Faz mal Eu tô mentindo Se você não tô aí atrás Eu tô te vendo aí Vou ficar vendo aqui você Gente, eu vou tentar fazer um parkour Na visão de primeira pessoa Pra ver como que é Gente, eu não consigo mesmo Sério Eu tô em vez de ser a primeira pessoa, gente É, não muda muita coisa Tá bom, gente, eu vou tentar Não muda muita coisa É normal mesmo Não muda muita coisa Ah, isso aqui é estranho Você vai ficar sem pedido Pra ser da pessoa mesmo? Uhum Bom, né Pronto, gente Pronto, gente Passamos, né Conseguimos passar Conseguimos passar Conseguimos passar Conseguimos passar E agora vamos Essa parte aqui, gente De coisa assim Eu prefiro muito Passar a primeira pessoa Que é ver melhor Nossa Tá, eu vou ter um ponto É assim É de comer de 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 cima Acho que é de baixo Não sei De tanto treinamento Que eu tô Nesse parkour Aqui Nesse negócio aqui Nossa, eu já aprendi Até não preciso Nem ficar Na câmera De 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 Na câmera de cima Tô bugando, velho Tô bugando Ai Graças a Deus Recolhe Ainda tá chegando Ai Meu Deus É Não, ele tá esmolando A mesma coisa Olha esse Esse aqui de novo Vai, prima Se vocês olharem o vídeo Vocês sabem o que eu tô fazendo Ai Pelo amor de Deus Ai 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 Gente, eu tenho muito medo De morrer De seguir Ah não Por que você se matou Empurra 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 Acolhe Não dá não Não dá não Eu nem te empurrei Se você se matou Tem tu Eu não tô conseguindo Gente Gente É aquela fase ali Gente, ó Que buga Ah, né É A gente já conseguiu Lá Esse aqui no futuro Né Né É Eu não sei como que aconteceu É Então a gente vai tentar fazer Hoje de novo Pra ver se a gente consegue Caraca A gente já tava fazendo 92 Tá vindo Tá A escada aqui Ai Ai Lá 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 Uma Não Eu caí Ah não Você caiu Quase que eu vou Quase nem nunca Nem Nunca Gente Nem Nunca Meu primo Nem corre Vamos ver o que tem aqui em cima É Pera O que eu esperava Morre de novo Ui 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 Quase que eu vou Fê Cora 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 Tem que passar O Nubão Gigante Olha A gente Entrada E tudo Vai demorar Pra gente Agora A gente Não sabe Que a gente Vai conseguir Tudo Nesse Vídeo Vai ficar Muito 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 Grande Gente E também Esse é meu primeiro Vídeo Que gravando Com a minha Prima Sério Meu primeiro Vídeo Morri Nossa Caraca Que coisa Difícil Morri Ai Ai Eu não consigo Passar Desse Vamos Aí Pula 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 Não 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 Por favor Não Cai Não Vai Meu Deus Eu não Consigo Sim Sim Nossa Eu gostei Deu Negócio Que Morre Só que Eu morri Ai Consegui Passar Finalmente Ai Ai Tão Passando Tão Conseguindo Gente Tão Conseguindo Pse Pse Que 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 Isso O Que O Que O Que Pula Lá Eu morri Aqui Como Eu morri Se eu Nem Gostei Vamos Lá Isso Aqui é Fácil Pelo Deu Eu lembro No outro Dia Que A minha Prima A qual Ela ficou Morrendo Um Milão De Vezes Não sei Será Que Eu saio Num Outro Lhe Dá Um Bolito Na Era Aqui Mesmo Morri Se Vocês Querem Que Eu Continue Trazendo Vídeo De Roblox É Só Deixar Seu Like E Botar Nos Comentários Tá Aí Eu Continue Trazendo Tá Gente Se Inscreve No Canal E Ative Sininho De Notificações Que Tem Vídeo O Cachor Tá Segurando O Que Calma Aí Não Sei Que Pachor Tá Segurando Ó Pica Nossa Tá Passando Uma Música Aqui Tá Nananana 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 Meu Deus Quase que eu morro E Não sei se isso aqui é trollagem Não O que? Por que que Deus? Ah não Isso aqui é espero Vem cole Vem cole Cinco anos Tá Prefecerem What? Eeeh Eeeh What? Eeeh Eeeh What? Não Pou Nossa Consegui Meu zé, você caiu no último, no último, no último, no último, no último, como? Vai, não pula muito antes, não pula muito, você tem que fazer assim, vem aqui, ou se eu tiver aqui na pontinha, pula. A pontinha. você vai ligar aqui o que ele está na boca do vídeo você vai ligar aqui você não vai ae aí aí ae aí aí alle que morri quase que eu morri mas quase fazer a caramba caiu tudo não 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 Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. 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 Sim, sim.